Bom, gostaria de convidar todos para o próximo congresso da UFEPSE, a ser realizado aqui no Rio de Janeiro. É a primeira vez que esse congresso vem ao Brasil, ele já circulou em diversos países da América Latina. É uma grande oportunidade para que a gente pense de forma integrada, Brasil e América Latina, é a questão da formação em psicologia. Nós estamos num momento especialmente importante para pensar a formação em psicologia. Diversos países da América Latina estão passando por dificuldades estruturais e a psicologia tradicionalmente tem se envolvido com essas questões. Entre os diversos formatos de apresentação no congresso da UFEPSE, nós vamos ter os fóruns para debates, serão diversos fóruns, apresentação de trabalhos, o envio de resumos. Eu queria chamar a atenção especial para o envio de trabalhos completos. Aqueles que enviarem os trabalhos completos até o dia 20 de julho, terão seus trabalhos, se aprovados, publicados em formato de livro e entregues durante o evento. Aqueles que entregarem após essa data, se aprovados, poderão ter essa publicação na revista da UFEPSE. O UFRJ fica muito contente de receber esse evento. Nós contamos com o apoio de entidades relevantes para a formação em psicologia no Brasil, como a UFEPSE, o CFP, e estão todos convidados para comparecer aqui ao evento. Legenda Adriana Zanotto